Oi galera do YouTube, Jeans Feminina aqui pra vocês hoje da loja Lai Jeans. Confere aí o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal. Jeans Feminina aqui da loja Lai Jeans, meus amores, três pecinhas variadas já saem no atacado, tá? Tem calças a partir de R$ 59,99, olha quanta coisa linda. Calça Moon, sucesso de vendas, tá saindo por R$ 65,00, tá? Tem variedade de modelinhos aí pra vocês, tem o Wide Leg também, que são as mais pedidas. Olha essa que linda, modelinho Destroy de R$ 65,00 e a Jeans Premium com o Lycra tá saindo R$ 59,99, tá? Veste muito, muito bem. Olha a variedade de modelinhos que tem aí pra vocês, tem o modelinho Flair também, que é sucesso de vendas. Calça Moon colorida também tem, olha essa verde coisa mais linda, olha a preta, gente. Sério, é um modelinho mais lindo que o outro, tá? Olha a variedade. E olha só, aqui na loja tem provador, tá? Então venham pessoalmente conferir também os modelinhos, olha quanta coisa linda. Amiga, quais tamanhos que vocês trabalham? A gente trabalha a Skinny do R$ 36,00 ao R$ 46,00, a Flair R$ 36,00 ao R$ 46,00, Moon e o Wide Leg do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Olha que legal, gente. Então, ó, tem bastante variedade pra vocês, tá? Separei aqui, ó, um exemplo de pedido que vocês podem fazer, porque pode misturar modelo, tamanho, não tem problema, tá? Três pecinhas variadas já saem no atacado, ó. Aqui um exemplo de pedido. Calça com Lycra Jeans Premium. Modelinho aqui, ó, de calça Moon. Olha que coisa mais linda, gente. Pedinhos de qualidade, tá bom? E uma Wide Leg. Então, ó, três pecinhas variadas já saem no atacado, tá certo? Então lembrando que aqui na loja tem provador, pode fazer seu pedido, chama no WhatsApp, as meninas são super de confiança. Mostra aqui pra vocês o cartãozinho da loja. Fica aqui na rua, Maria Marcolina, número 444, loja 1. Segue lá no Instagram, que elas postam todas as novidades, tá bom?